Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. Estou aqui saindo de casa e indo em direção à cidade de Lumina. Então, não é para a cidade de Domina que eu tenho que ir, eu tenho que ir para a cidade de Lumina. Eu confundi, eu pensei, ah, eu devo ter confundido aqui na minha própria cabeça, Lumina não existe, é Domina. Porque eu vi o nome Domina ali na frente e dei vontade de comer pizza. Domina, se for a Lumina, me patrocina. Meu sonho. Patrocina sim, por favor. Mas enfim, por favor, me patrocina Domina. Eu vou aqui na área comercial da cidade de Lumina. Ih, caramba. Não, não é com ele que eu tenho que falar não. Parece interessante falar com ele, mas não vou falar com ele. Bem, nós nos encontramos novamente. Eu quero ir para Mindas Ruins. Eu ouvi um rumor que tem uns caras de flor psiconético, psico-clótico, psicólogo nas ruínas. Eu preciso ver ele. Vamos juntos. Vamos. Claro que não é real. E nós temos que provar isso. Começando, os negócios estranhos do Niccolo. E agora vamos lá para Mindas Ruins. Vamos lá. Começando indo para cima. Ah, caceta. Os pistos vão morrer tão rápido na minha mão. E vamos continuar seguindo. Oh, caramba. Saiu esses olhos do nada aqui. Ah, legal que o Niccolo fica bem interessado em pegar os itens. Só que os itens vão para mim, né? Obviamente. Não, pera. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Agora eu vou mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Opa, itens. Garra afiada e o que? Carne de morfo, sei lá. Acho que eu vou para cá, para baixo. Não, não, não é aqui. Então eu pego para cá. Depois vou seguindo aqui para a esquerda. Para a esquerda de novo. E agora para cima. Ah, nem tinha visto esse caminho aqui para cima. Então agora eu tenho que deixar esses bichos... Botar isso aqui para o outro lado. Na verdade tem que verter os dois, né? Isso. Agora eu desço. Ah, prova estranha. Agora eu olho para a cobra, eu... Eu fico... Não, assim, sempre eu olho para a cobra e eu fico desesperado, mas... Ué? Ah, tá. Eu acho que é aqui mesmo. Mais recentemente, eu vi esse episódio de Rick and Morty com o negócio de jazz de cobras. Aí está ele. Eu vou ser rico se eu puder capturar ele e botar para aparições. Para, doideira! Super Psicociconesis! Ele fugiu! Eu sabia que ele era falso. Me tire daqui! Ué? Ele fugiu porque ele não é falso. Mas enfim, eu olho para a cobra agora e eu penso em jazz de cobra. Snake Jazz. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora... Espera. Eu estava aqui. Peguei. Peguei. Ah, não! É para cá, então. Agora eu pego aqui para a direita. Agora eu vou deixar esses bichos aqui. Agora eu vou deixar esses bichos aqui. Agora eu vou ficar para o canto direito. Para! Sai da minha frente e desgraça! Agora eu vou deixar esses bichos aqui para o canto direito. Agora eu vou deixar esses bichos aqui para a esquerda. Agora eu vou deixar esses bichos aqui para o canto direito. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou deixar esse bichos aqui para o canto direito. E aí? E aí? Agora eu vou para onde der. Sai da minha frente que eu quero passar. A confusão já está armada e o que eu quero é sambar. Ô, desgraça. Caminho errado. Caminho errado não. Voltei à toa, né? Aí sobe... Ué? Não? Vamos para cá. Eu acho que é, né? Eu tenho que sair daqui, então eu lembro desse caminho. Pega, 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 pega. Opa, mais bicho. Eu achei que eram os únicos desses dessa rua aqui. Finalmente, a saída. Eu estava tão preocupado. Aquela flor não podia usar psicocinese. Então ele fugiu mais que falso. Que maluco doido, né, mano? Eu acho que o fato dele ter conseguido fugir desse teletransportão... Sim, enfim. Eu acho que ele tinha esse poder aí logo. Psicolicolicolicon asneses. Psicolicolicon as leves. Enfim, agora eu vou voltar aqui pra casa. E falar com o meu Kakitito. Kakitito, Kakitito. Saiko Kuro Nessus. Tá falando japonês? É desgraçado. Tá virando otaku? Mas é isso aí. Vamos finalizar esse vídeo com esse Kakitito otaku. E no próximo vídeo está fazendo mais uma missão. E é isso. Até o próximo vídeo. É nóis.